Música Menina bonita no salão, eu tô afim de conhecer Eu não leio pensamento não, mas sei lá, vai saber Decidi então me entregar, falar tudo que eu penso com apenas um olhar Ela então sorriu pra mim, vai saber no que pode dar Eu nem te conheço, mas tô afim de conhecer Pode ser um começo, mas se não for, não quero nem saber Eu tô aqui pra aproveitar Lá 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 iá, eu tô aqui pra aproveitar Lá 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 iá, eu tô aqui pra aproveitar Mas veja bem e repare em mim que eu tenho tanto a oferecer Se começar nessa noite ter o fim, pelo menos te dei prazer Decidi então me entregar, falar tudo que eu penso com apenas um olhar Ela então sorriu pra mim, vai saber no que pode dar Eu nem te conheço, mas tô afim de conhecer Pode ser um começo, mas se não for, não quero nem saber Eu tô aqui pra aproveitar Lá 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 iá, eu tô aqui pra aproveitar Lá 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 iá, eu tô aqui pra aproveitar Mas não venha se apegar Que eu não sou do tipo fácil de se entregar A vida me ensinou que se quiser tem que conquistar Eu nem te conheço, mas tô afim de conhecer Pode ser um começo, mas se não for, não quero nem saber Eu tô aqui pra aproveitar Lá 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 iá, eu tô aqui pra aproveitar Lá 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 iá, eu tô aqui pra aproveitar E aí E aí E aí Tchau, tchau.